No vídeo de hoje nós vamos receber visitas ilustres aqui no canal. Pois é, a gente tem convidado a Ingrid pela gringa e o marido dela, Gabriel, para descobrir qual é o nível e quanto que eles e nós estamos alemanizados. Será que é muito? Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar e de seguir esse canal, gente. Não se inscreveu ainda? Pelo amor de Deus, né? E compartilha também. A gente, ao subir de número de inscritos, ganha muito dinheiro aqui. Pois é, gente. Hoje a gente está recebendo aqui no canal a Ingrid, a Ingrid pela gringa, que ela tem o Instagram e tem também o canal aqui no YouTube. E o Gabriel, o marido dela, os dois moram aqui na Alemanha, né? Sim, é isso mesmo. Moramos aqui na Alemanha há um tempinho. O Gabriel mora mais tempo que eu, mas estamos aí. Vamos descobrir hoje como vai ser isso daqui. E a gente está fazendo um vídeo hoje com uma lista que a gente viu no Facebook com tópicos para saber o quão alemanizados nós estamos, né? Pois é, eu confesso que até a gente vai ser uma auto-reflexão, porque a gente também, às vezes, faz umas coisas no modo automático sem ter ideia aí de que a cultura alemã está ali por trás disso, enraizada. Ou seja, a gente está bem alemanizado. Ou não, né? Ou não. Mas foi muito de começar. Calma, vocês estão quanto tempo aqui na Alemanha? Eu estou há quatro anos. Há quatro anos. É, e eu cheguei no ano passado. Ou seja, temos níveis diferentes aqui. Possivelmente. Às vezes não. Não, pode ser que a pessoa chegue e já... No caso, o Maurício já está há bastante tempo, como vocês devem saber. Eu também já estou mais ou menos. Aliás, a gente até tem vídeo aqui no canal, né? Da nossa primeira vez aqui na Alemanha. Bom, bora começar aí o nosso teste, né? Para descobrir o nosso nível de quão alemanizados nós estamos, né? Seguinte, o primeiro tópico aqui é tirar o sapato ao chegar em casa. Como é que é? É. Sim, sim. Porque até... Antigamente eu não tirava, entrava com o sapato, mas quando a gente mudou para o apartamento atual, tem um armário na frente da porta de casa. Então, eu estava criando esse costume. Deixa o sapato, entra sem. Às vezes até é muito difícil. Quando faz compra, que eu quero entrar com as compras, ela não deixa. É, tem até uma treta aí, né? Mas assim, eu acho que é um costume, um dos mais legais que vem aqui. Eu acho que é super necessário. Então, a gente segue, sim. Nesse quesito, vocês estão alemanizados. Ok, check aí, gente. Alemanizados nós também. Inclusive, olha só, eu estou usando pantufa, que é o sapato que eu uso dentro de casa. Eu sou descalço por acaso. A gente usa prófis em casa. Esse aí é alemão? Esse é alemão. É, tipo, nativo já. Passa forte alemão. Segundo tópico, gente. Jogar papel higiênico sujo no vaso sanitário e não na lixeira. A gente sabe que em muitos lugares do Brasil, as pessoas ainda jogam o papel higiênico na lixeira e não no vaso sanitário. Ah, gente, eu mesmo no Brasil já fazia isso. Eu também. Eu sempre falava no vaso. No Brasil, normalmente, eu jogava no lixo porque é o costume de ir lá e eu não sei também como é que funciona, né? Porque aqui é tudo preparado para que a gente jogue já. Mas eu acho estranho ir para o Brasil e não ter que fazer isso dependendo do lugar. Eu já estou bem habituada aqui na lixeira. Eu sempre joguei no vaso. Vai, é todo mundo em todos os vasos. É, eu também. Na verdade, eu já acho aqui, eu já acho, exato, essa questão de estar tudo preparado para as pessoas fazerem isso. Eu já acho isso legal porque, tipo, no Brasil é aquela dúvida. Joga ou não joga? Tipo, aqui pode jogar ou não pode jogar? É, aqui no Brasil eu acho assim que pode realmente dar, é, pode entupir porque a canalização não é preparada. Aqui é uma canalização, acho que, mais, não sei se mais robusta, mais forte ou bacana. Eu não sei como é que é, gente. Mas dá certo. Dá certo, isso. Dá certo. Eu tenho que ir, né? Até o centro, o papel higiênico, você joga na privada também. Ah, é? Sim. Aí você não sabia. Nossa, mas então esse daí é o rolinho, tem escrito no rolinho, você pode jogar ali na privada. É, mas dá mania mesmo. É, esse daí, enfim. Acho que se joga na água ele tem que estar decompondo, fica molinho. Ok, ok. Próximo tópico, gente. Ó, esse aqui, bom, bora ver. Termômetro marcou 12 graus no inverno. A pessoa, nossa, hoje tá quentinho. O que isso acontece? O que isso acontece? É, eu acho que quando a gente abre a janela e tá sol, aí fica confuso, né? Porque aí você fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui no clima-tempo. Vai descer, olha, tá sol, beleza, tá tranquilo. Tá até lá, ótimo. Deixa sair lá fora e ó. O vento já frio. É, exato, porque 12 graus no inverno é isso. Se tiver com sol, beleza, né? Se não, se tiver assim, aquele dia bem nublado, acho que... Ah, não, mas 12 graus é uma blusinha, pelo menos, né? É. Entendi. É, não parece que tá quente, vou sair de... Não dá, né? Obrigado. Ai, gente, eu acho 12 graus um clima ok, né? Se tiver com sol, eu acho ok, eu não acho muito frio, não. Eu acho frio, não é. É, eu acho que assim, aqui na Alemanha eu não acho frio, mas no Brasil, se eu tivesse no Brasil, 12 graus, eu já tava com doca, cachecol e tudo mais. Não, ainda mais em Belém, eu sou de Belém, né, gente? É. 12 graus é tipo assim, o povo tá esquiando no rio. Não existe 12 graus em Belém, tipo, nunca. Gente, próximo tópico. Tomar café ou chá sem açúcar. Nossa, isso eu nem sabia que era alemão. Eu tomo café sem açúcar, chá também, mas é mais por causa, talvez, da... Tentar evitar açúcar do que... Que costume que eu descobri que era alemão. Saudável, meninas. Já eu não posso dizer o mesmo. Eu gosto de bastante açúcar mesmo. Açúcar com café. Nossa. Assim, quando eu vou tomar café, o café em si, eu coloco um pouquinho mais de açúcar. Coisa básica, assim, sabe? 4 colheres de sopa. O chá até com mel, ok, mas sem açúcar, não. Não estou aí alemãoizada nesse tom. Então, hum... Gente, eu tomo tudo sem açúcar. Ok. Compensação, o resto eu compenso, tá vendo? Um docinho. Não, eu confesso que tipo assim, o açúcar no café, eu consegui, tipo... Mas é porque pela convivência. Mas aqui na Alemanha? Aqui na Alemanha, no Brasil não, mas aqui pela circunstância acabou acontecendo. Bom, vamos pro próximo tópico. Curtir os dias de sol ao máximo. Sim. Com certeza, a gente tenta ao máximo curtir os dias de sol. E também, não só o sol, mas os dias que ficam mais longos, né? Então, só aproveitar pra sair um pouco mais a tarde, né? Como a gente tem uma tarde mais longa, que normalmente aqui escurece 9, 10 horas da noite no período de verão. Então, acho que com certeza... Ah, tem que aproveitar. Não, mas é uma coisa que você acostuma, porque no primeiro ano que eu morei aqui, na época eu comecei a fazer 20 graus, o sol, o pessoal ia tomar sorvete. Mas o que as pessoas estão fazendo? A gente pega o cabelo, entra frio e passa uma sorvete. Aí foi de um certo tempo, eu entendi. Porque todo mundo sai, fez sol sai, fez sol sai... Porque você passa o inverno inteiro, né? É porque é pouco tempo, né? É pouco tempo, exatamente. Mas a gente aproveita mesmo. Eu acho que a gente, sei lá, a gente passa a aproveitar mais esses momentos. Dá mais valor, né? Dá mais valor, exatamente. É, esses que todos somos alemãs aqui, né? Yeah! Próximo tópico, acrescentar água com gás ao suco. Uma combinação que no alemão chamamos de Scholle. Scholle? Scholle. Aquele, né? Não. Eu acho que todo mundo não gostava. É aquela velha história, né? Você vai na casa de uma pessoa, aí tem água com braços. É verdade. Aí você começa todo ao seu redor, aí você fala, tá, vou experimentar. Próximo, receber convite para um almoço, ou jantar, ou qualquer coisa, como a gente fez aqui hoje. E dizer, ah, posso levar alguma coisa? O que é que eu posso ajudar, de certa forma? Eu acho que isso é bem alemão mesmo, né? No Brasil não tem. Ou tem? Ah, eu acho que no Brasil também. É, para a gente já era um pouco comum isso. Ou principalmente no Brasil, é para fazer um churrasco, levo, alguma coisa. Eu acho que é um costume que já é nosso, não só o que a gente adquiriu aqui. Ainda que no caso a gente e o Maurício não deram os mal educados. É, a gente adquiriu aqui. A gente adquiriu aqui. A gente achou, né? Gente, próximo tópico, jogar jogos de tabuleiro de estratégias com amigos. Silêncio, né? Mas isso é bem alemão. Eu falei no Brasil. Eu achei que você era alemão. Não, esse vídeo é Brasil, é alemão. Você jogava jogos de tabuleiro, muito caro. Mas aqui tem até baras, assim, que você vai, a gente passa um dia desse lugar, que era para as pessoas jogarem. Então isso é bem comum mesmo. Eu, por exemplo, na universidade, os amigos convidavam, vocês vão no tal lugar, que era para jogar jogos de tabuleiro. É um café só com jogos de tabuleiro. Isso, várias lugares. A gente tem que gravar um vídeo lá, né? Verdade, é interessante. Em São Paulo abriu algumas barras, assim. Aí. Em São Paulo tinha vários, assim, tinha um menu de jogo de tabuleiro. Ó! Era bem alemão. Tô vendo um bar alemão, gente, em São Paulo. Deve ser. Caiu a dica. Aí fica a dica. Gente, vamos aí para o último tópico. Gostar de Baumarkt. Baumarkt para comprar material de construção, coisa para fazer reforma, igual a gente fez aqui em casa. Famoso Leroy Merrick. É, famoso, vai, sei lá. Tem tudo. É uma loja que tem... Loja de construção. Isso, loja de material de construção, gente. É isso aí, o Baumarkt. Assim, eu acho legal ir, mas você acaba criando um costume aqui, porque aqui muitas coisas você tem que fazer. Porque qualquer coisa que você pedir para alguém fazer é muito cara, então você tem que aprender a fazer. Ser eletricista, marcemeiro, pedreiro e aí vai. Aí você acaba gostando de ir para pesquisar, olha uma ferramentinha que te ajuda, facilita a sua vida. Então já aprendi isso. Eu já não sou tão fã, mas eu acompanho, né, o Baumarkt. Eu vou para dar um apoio, entendeu, moral. E assim, tem muita. Para controlar a carteira. Tem muita coisa. Então a gente fica completamente doidinhos lá, querendo decorar e reformar a cara inteira, né. Coisa da construção em si, eu não gosto. Mas eu gosto de ir em lojas assim que tem coisas, exato, de decoração, móveis para casa. Esse tipo de loja eu gosto, mas coisas de construção assim, não gosto muito não. O bom aqui é que justamente o Baumarkt, às vezes, você pode encontrar outras coisas assim. Já tem algumas ordinagens. Já tem algumas ordinagens. Você vai e tem mais algumas opções ali, vamos falar assim, para quem não está afim de fazer uma obra. Acaba sendo até divertido. Claro que é divertido mesmo. Eu também gosto. Então, gente, é isso. Eu não sei se a gente... Eu acho que está uma balança meio... Está mais para alemanizar. Eu acho que a gente está mais para alemanizar. A gente está mais para alemanizar. A gente está mais para alemanizar. A gente, eu não sei não. Tem um tempo aí. É porque ela chegou, tem pouco tempo. Pouco assim, né? Mas eu acho que ela já era alemão antes do Brasil. Pode ser. Pode ser. Também acho que está por aí. Agora, claro, gente. Também tem coisa que a gente falou aqui que no Brasil muita gente faz. Mas aqui são coisas muito habituais aqui na Alemanha. Por isso que a gente está falando, usou esses tópicos, né? Isso, exatamente. Só para não criar polêmica. É, não queremos. Não, sem polêmica, gente. A gente quer que você goste desse vídeo, que você se divirta com a gente. Compartilha, comenta e segue. Não esquece de seguir o canal da Ingrid porque vai ter um vídeo nosso lá também, né, Ingrid? É isso aí, pessoal. Vamos lá conferir que vai estar bem legal também. E no Instagram também. Ela está lá no Instagram, né? É, isso aí. Estou no Instagram. A gente também. Ingrid pela Ingrid. E a gente, arroba, está no caminho. É isso aí. É isso aí, gente. Tchau. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.